O concurso da PRF dificilmente ocorrerá em 2023. Eu vou explicar o porquê e quais as barreiras a se destravar para que ele ocorra em 2024. A análise mais detalhada que você já viu sobre o próximo concurso da PRF. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães e sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e há muitos detalhes para que ocorra um novo concurso da PRF. Essa é a verdade. E a gente aí na internet falando do concurso da PRF em 2023. Eu acredito que é muito difícil, quase impossível ele acontecer em 2023. Mas agora resta a gente discutir sobre a possibilidade de 2024. E mesmo em 2024 nós temos grandes barreiras para que esse concurso aconteça. Eu quero explicar todas essas barreiras, quero explicar para vocês todas elas e como superá-las. Qual que é a maneira da gente superar essas barreiras. Vamos para cada uma delas e todas são muito, muito importantes. E a terceira aí é a mais importante. Então fica comigo até o final. Primeira barreira. E aqui não é desmerecendo o pessoal que foi aprovado no último concurso. Mas a primeira barreira são os aprovados no último concurso que ainda não foram chamados. O que a gente chama de remanescente. Então nós temos aí em torno de mais de mil pessoas no último concurso. E esse número ainda não está contabilizado o pessoal pela nova interpretação das cotas. Que já teve decisão aí em segundo grau que mais pessoas têm que entrar pelas cotas. Então podem entrar aí mais de 500 pessoas, salvo engano, mais ou menos pelas cotas. Então olha a quantidade de gente. E tem gente falando em concurso de 2023 que tem mais de mil pessoas para serem chamadas. E não temos vagas. Então olha que absurdo. Tem duas maneiras de você solucionar essa barreira. Primeiro, chamando todo mundo. Então você teria que chamar todo mundo. Não tendo mais quem chamar, você abre um novo concurso. Mas isso daqui é impossível. Nós não temos nem vagas para isso. E a segunda forma seria com o vencimento do prazo de validade do concurso. Então o prazo de validade do concurso da PRF é dezembro de 2023. Ou seja, terminando esse prazo de validade, você poderia abrir um novo concurso se você não chamar todo mundo. Então são esses dois caminhos para superar a barreira. E eu acredito que a comissão desse último concurso vai fazer muita pressão para o pessoal ser chamado agora. E também para que o concurso, caso não chame todo mundo, o concurso tenha o prazo de validade aí prorrogado por mais dois anos. Então essa é a primeira barreira e a maneira de superar aí é chamar todo mundo ou você não ter o prazo de validade prorrogado. Segunda barreira, falta de vontade política. Essa daqui muita gente não fala. Mas para que ocorra um novo concurso precisa de vontade política. Ah, professor, mas sempre houve essa vontade e tudo. Claro, mas sempre houve. Só que assim, lembre-se, a PRF sempre trabalhou com efetivo muito menor. Muito menor mesmo. A gente teve, no último governo, o maior efetivo da PRF. Isso é fato. Gosta ou não do Bolsonaro, é um fato que a gente precisa colocar na mesa. E daí agora, o que a gente percebe é uma falta de vontade política nesse ano para fazer o concurso. Inclusive, teve gente falando em concurso esse ano, mas o próprio Flávio Dino já falou que na PF não tem horizonte concurso nessa declaração aqui. Comissos públicos, como é essa ampliação? Sobretudo, do que se refere à Polícia Federal, a ampliação com essas novas estruturas que implicam a alocação de recursos humanos já existentes. Não há, nesse momento, horizonte, claro, do ponto de vista fiscal, que permita-se entrever a abertura de concurso nesse instante. Do ponto de vista fiscal, que permita-se entrever a abertura de concurso nesse instante. Evidentemente, sempre é uma meta, sempre é um objetivo, mas não há esse planejamento para o ano de 2023. O que eu chamo a atenção é a nova alocação de recursos humanos. E essa declaração é para a PF, mas ela pode ser aplicada para a PRF também. Se não tem um horizonte fiscal, como ele fala ali, de fazer um concurso, para a PRF, que tem todos os cargos ocupados quase, então há muito menos a possibilidade de fazer concurso. Além disso, você percebe por esse governo uma certa, não vou dizer má vontade, mas uma certa suspeição com a PRF por tudo que aconteceu, por a PRF ter sido considerada bolsonarista, o que não aconteceu na PF. Então, há problemas nesse sentido e essa vontade política é inegável, ela pode atrapalhar um próximo concurso no curto prazo. O que eu acho que na PF, por exemplo, não há esse sentimento e pode acontecer um concurso até antes, como eu já falei nesse vídeo aqui. Outra questão, nesse ponto da política, é que a PRF, como ela perdeu alguns COEs, alguns órgãos de operações especiais, estaduais, esses PRFs foram absorvidos. Então, há na PRF uma retração em algumas atividades e isso vai trazer mais policiais para os postos. Enquanto, por exemplo, na PF, eles estão criando diretorias novas. Então, isso pode realmente prejudicar essa questão política de retração. de falta de vontade política, de não querer fazer em 2023, tudo isso pode atrasar um novo concurso. E a maneira de superar essa barreira seria uma transformação na maneira do governo ver a PRF, de realmente entender que não é uma polícia ligada ao último governo e para ter uma melhor vontade com essa instituição. por essa questão de transformação, de criar uma vontade de fazer o concurso. A vontade política pode mudar por várias situações. É preciso afastar essa suspeição que o governo tem com a PRF. Terceira barreira, e aqui a mais importante, é a falta de vagas. A PRF, nos últimos concursos e com as últimas chamadas, chamou todas as vagas que existem. Para você que não entende, uma pessoa num concurso, para ocupar uma vaga, essa vaga precisa estar livre. E a PRF tinha mais de 13 mil vagas ocupadas. 500 vagas, tem possibilidade de servidor se aposentar, só que, e aqui uma declaração mentirosa que muita gente traz, eu vi, ah não, são 800 servidores que vão se aposentar. São 800 servidores que não tem o direito de se aposentar. Boa parte deles não se aposenta, porque ele quer ganhar o abono permanência, que é um valor que ele recebe por não se aposentar. Então, isso daqui é complicado. E se você olhar, eu tenho aqui o site que prova tudo isso. Muita gente fica jogando números de aposentadoria absurdos e tal. Tem um site oficial do governo federal, não é algo que eu tirei, que tem o painel estatístico de pessoal. Se você olhar aqui o painel estatístico de pessoal, você vai ver as possibilidades de aposentadoria, e você vai ver que não é um número gigante, como muita gente fala. das aposentadorias que acontecem. E não é porque não tem pessoas com direito à aposentadoria, é por causa desse abono permanência. Eu vou deixar esse link aqui para você mesmo pesquisar. Vai bater um pouco ali, ter um pouquinho de dificuldade, mas você vai ver que é um órgão oficial e que o número de aposentadorias não é o que muita gente vende. Então, nós temos poucas vagas. Essa é a grande questão. E o único caminho para que a gente tivesse um novo concurso com uma quantidade de vagas bacana seria a reestruturação, seria criar novas vagas. Lembrando, a última reestruturação foi em 2014, faz muito tempo. Mas, até agora, não houve nenhuma manifestação política para que essa reestruturação ocorra. Então, isso pode acontecer depois? Pode. Pode ser que internamente alguém vire, que o novo diretor-geral convença o governo, mas a gente não tenha essa reestruturação a curto prazo, ela acontecendo. E sem reestruturação, é difícil ter um novo concurso. Até porque eu duvido que eles façam concurso para poucas pessoas. Vai ter que ter um número bacana para ter um novo concurso. E qual que é a minha opinião? Olhando hoje essas três barreiras, eu acredito que, primeiro, eu torço e espero que chamem mais aprovados no concurso, mas eu acredito que não vai dar para chamar todo mundo em 2023. Considerando assim, esse concurso tem grandes chances de ser prorrogado para a divigência dele. E daí, eu acho bem complicado ele acontecer em 2024. Posso estar errado? Posso estar errado. Não coloque isso como algo que eu realmente cravei, mas eu acredito que o concurso da PRF, nos termos do que acontece hoje, tem mais chances de ocorrer em 2025. E você, o que você acha disso? Coloca aqui e bora estudar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.